Fala Nação Azul, aqui é o Marcelo Moreno, se inscreve no canal do YouTube e ative as notificações, um abraço. Cara, a gente não tem tempo para nada, futebol brasileiro é isso, a gente tem que estar se sacrificando em todos os jogos. A cada três dias a gente vê que se joga e você tem que estar de um lado para o outro, concentrado, viajando, se cuidando, não vendo a família, mas faz parte do futebol brasileiro. A gente já entende isso, tem um desgaste muito grande, mas a gente tenta se manter 100% fisicamente, que é o mais importante. Eu acho que quem se mantém fisicamente em alto nível até o final do campeonato é o time que vai conseguir pontuar melhor, que vai ter um melhor desempenho. E nesse jogo a gente sabe que vai ser um jogo de superação, um jogo de todo mundo se doar novamente, todo mundo se dedicar, como está tendo isso durante os jogos, a gente está vendo uma entrega total do grupo inteiro, quem é titular e quem não é, está se doando bastante. Então eu acho que esse compromisso é muito importante dentro do Cruzeiro e se a gente mantém esse compromisso nos jogos que vêm, acho que a gente vai conseguir os nossos objetivos. Eu acho que é sempre importante manter a parte física, eu fiquei quase seis anos jogando futebol chinês e voltei e tentei me adaptar o mais rápido possível, sem fazer pré-temporada no Brasil e nem na China. Então me complicou um pouco, mas eu nunca abaixei a cabeça, eu sempre tentei fazer o meu trabalho, nunca reclamei de nada e eu vou continuar assim, fazendo o meu trabalho, tentando ajudar o meu time, tentando ajudar o Cruzeiro. Eu acho que é importante quando você tem um elenco competitivo, um elenco bom que agrega para o atacante e eu vejo que isso tem melhorado bastante desde que eu cheguei, não só para mim, mas para os outros atacantes também poderem finalizar aquela última bola. Então isso faz que o atacante consiga concluir as jogadas e por isso também eu estou tendo um desempenho melhor essa temporada, porque meus companheiros estão me procurando mais, meus companheiros estão me achando mais e isso sem dúvida alguma vai fazer você se destacar, vai fazer você fazer os gols e eu espero que continue assim, que eu continue jogando em alto nível, tanto aqui como na seleção e que as coisas possam continuar sendo desse jeito, porque se for assim vai ser bom para o Cruzeiro. Não, com certeza, é um orgulho muito grande você, como um boliviano, ser o artilheiro da Eliminatórias, não é fácil, não é fácil, é muito trabalho, é muita dedicação, eu sei que ainda a Eliminatórias não terminou, mas atualmente você ser o goleador é motivo de você se sentir feliz, porque você sabe que você está deixando tudo dentro de campo, fora de campo também, fazendo uma recuperação ótima. Então eu acho que o importante sempre vai ser agregar o grupo, porque sem um grupo você não consegue fazer os gols, você não consegue estar em alto nível. Então o trabalho que eu faço aqui no Cruzeiro, eu levo lá para a seleção e faço um complemento. Então é muito importante os jogadores que estão comigo, saber da importância que eles são para mim dentro do campo. Então eu vou viver esse momento da melhor maneira possível e vou continuar fazendo o meu trabalho, porque eu tenho o sonho de ir para o Mundial e eu vou lutar até o final. E se eu fizer gol, com certeza vai ser bom para a seleção. Não, eu acho que o empenho de todo mundo está sendo visto pelo torcedor, o compromisso que todos aqui estão tendo com o clube é incrível. Você vê quando a gente faz os gols, é uma comemoração de união, de companheirismo. Então isso agrega muito a que você consiga os objetivos na temporada. Então a gente precisa de ganhar, é óbvio que a gente precisa de ganhar. Então jogar com essa pressão em todos os jogos muitas vezes é ruim, mas a gente entende o momento, entende a situação e é como se fosse uma final todos os jogos para o Cruzeiro. Então vai ser assim até o fim da temporada. Então vamos continuar nessa pegada que eu acredito que estamos pelo caminho certo. Cara, eu acho que é um jogo muito difícil. Todo mundo sabe que esses clássicos se ganham no mínimo detalhe e a gente sabe disso. Precisamos dos três pontos e para a gente vai ser mais uma final que a gente vai ter. Então é jogar concentrado, com compromisso, sabendo que você precisa fazer, dar o seu melhor para poder conseguir a vitória contra um time que vem jogando bem, que vai jogar em casa e que está com um novo treinador que a gente conhece muito bem. Então esperemos que a gente possa fazer um grande jogo. Cara, para mim tem sido maravilhoso, acho que a gente sentia saudade do torcedor. E é importante sentir esse carinho, sentir o torcedor torcendo pelo elenco. Então eu acho que está valendo a pena. A gente precisa jogar com o estádio lotado, se for possível, porque faz a diferença. Não tenho dúvida que o torcedor faz a diferença, que apoia o time o tempo inteiro. E o jogador sente isso dentro de campo. Então tomara que a gente consiga jogos importantes junto com eles, que a gente consiga ganhar. E que a gente continue tendo essa oportunidade de poder jogar novamente com eles.